E aí Sociedade Esportiva, passando aí rapidinho para comentar sobre Matheus Fernandes, volante aí que o Palmeiras anunciou a volta dele, contrato até dezembro de 2025. Mas antes gostaria de mandar alguns abraços aí para o Isaías Ribeiro e para o Reginaldo Souza, que comentou João do Piauí. Então um abraço aí para vocês aí inscritos que assistem nosso canal e você que quiser comentar, no próximo vídeo eu sempre vou mandando uns abraços aí. E eu gostei da contratação do Matheus Fernandes. Eu achei ele um volante de qualidade, ele é novo, só 23 anos. Acho muito importante ele ir para o elenco. Não que ele vai ser titular absoluto, pode ser que seja, se o Palmeiras negociar alguns dos volantes aí, alguns dos meninos. Então pode ser que ele venha a se firmar aí como titular absoluto, mas para o elenco é muito importante. Lógico que a gente precisa de outras posições, né? A gente está com carência na lateral, a gente precisa de um centroavante melhor, mas eu achei que foi uma oportunidade de mercado. Ele que rescindiu com o Barcelona, então veio de graça praticamente, né? Não teve que pagar para tirar ele do clube. Então já era uma contratação, já estava sendo especulada, já esperada. Boa sorte para o Matheus Fernandes, que ele tenha muito mais chances agora e que seja uma passagem muito vitoriosa aí. E aproveitar o vídeo e falar do Dudu, né? Que foi revelado aí o número que ele vai usar. Número 4 mais 3, né? Fazendo uma alusão aí ao número 7. Então o Palmeiras soltou um vídeo nas redes sociais para, né? Uma campanha de marketing para divulgar essa numeração dele. E é isso aí, pessoal. Nesse vídeo é só. Para você que está assistindo até agora, peço que se inscreva no canal. Deixe o like e ative o sininho para ajudar o canal do Porcam aqui, beleza? Abraços e até o próximo vídeo. Falou!